Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 051985946777. E o assunto de hoje é um assunto também que a gente recebe muitas perguntas, que é sobre direito de família. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Satisfação de estar aqui mais uma vez. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da telespectadora Jennifer. Não temos dinheiro para o inventário do meu pai. Ele não tinha dinheiro guardado e só deixou uma casa de bem. Teremos que vender esse imóvel para fazer o inventário? Bom, nossa telespectadora, que eu sugeriria em primeiro lugar, ela pode recorrer à defensoria pública para não ter o custo de advogado e a isenção das custas também. Então, pela defensoria pública, ela vai ter a assessoria jurídica de um advogado público, que vai poder encaminhar o inventário para ela e, em razão da situação de posseficiência econômica, acredito que faça justo também a isenção das custas. Agora tem a questão do imposto, o imposto que ninguém escapa. Ela não refere o valor do bem, então a gente não tem exatamente como saber, mas existe uma faixa de valor que fica isento do imposto de transmissão. Então, se for um bem que esteja nessa faixa, se ela recorrer à defensoria pública e fizer jus ao benefício da justiça gratuita, que significa não pagar custas, ela não vai ter despesa. Então, nesse caso, não precisaria vender o bem. Agora, se eles não tiverem o dinheiro para os impostos, aí seria caso sim, como tantos outros inventários em que as pessoas precisam fazer a venda do bem para arcar com essas despesas. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta do Gerson. Minha irmã mora na casa que herdamos do nosso pai. Podemos cobrar aluguel? O que devemos fazer para que ela não peça uso capião, doutor Pedro? Olha, muito bem. Em primeiro lugar, para que ela não peça uso capião, vocês manifestem que vocês não estão abrindo mão daquele bem, porque o uso capião, ele pressupõe que a pessoa que está residindo e vá pleitear a uso capião, ela esteja na posse mansa e pacífica daquele imóvel. Isso quer dizer sem oposição de ninguém, o que não é o caso. Nosso telespectador deixa claro que não está abrindo mão da sua parte. Então, manifestar registrado de alguma forma que eles querem a parte que eles tocam nesse bem e o que a gente sempre sugere é entrem com o inventário, ingressem com o inventário, caso não tenham feito ou caso tenham feito, já tenha sido feita a partilha, registrem seus nomes e se estão deixando um ou outro herdeiro residir lá, façam um contrato de comodato, que o comodato é um empréstimo gratuito. Então, existe essa possibilidade, mas sugeriria que seja tudo documentado, porque às vezes as pessoas deixam, o tempo passa quando vê decorreu aquele prazo de 10 anos e quem está lá residindo pede a uso capião. Ele me parece estar respaldado pelas próprias ações dele, de discordar que essa irmã possa reivindicar a uso capião. Mas ele também pode cobrar aluguel, não é? Vamos supor que ele é irmã, ele pode cobrar um aluguel, vale R$ 2.000,00 e ele, ó, então da minha parte R$ 1.000,00, tu vai ter que me pagar esses R$ 1.000,00. Falei tanto com a uso capião que uma pergunta reiterada que esqueci de falar do aluguel. Pode sim, esse aluguel ele vai ser pago na proporção, a proporção que cabe aos outros herdeiros, aos outros coproprietários, vai ter que ser pago. Então, são três filhos, por exemplo. Se é um aluguel de R$ 1.000,00, ela vai, os R$ 333,00 dela, ela não paga obviamente, porque ela está usufruindo, e os outros R$ 666,00 ela vai pagar para outros dois irmãos, R$ 333,00 mais R$ 333,00. Então, é assim que funciona. Se há um inventário judicial, pode-se pedir para o juiz a fixação, o arbitramento, fixação e cobrança desse aluguel. É importante, sim, que às vezes a gente é um assunto meio chato, essa questão de inventário, né? E eu vejo muitas famílias deixando isso assim, ah, 5 anos, 10 anos, mas quanto mais cedo, mais tempo levar, aumenta o problema também, as dificuldades. Tudo que se adia vai ter que ser feito em algum momento, juntamente com os encaminhamentos presentes. Então, às vezes tem inventários com três gerações que faleceram, então vai ser o custo de três transferências, três sucessões, três impostos, três fatos geradores de impostos, tudo encarece. Então, o ideal sempre é que se regularize conforme os óbitos ocorrerem e não deixe nada pendente. Então, você falou uma coisa interessante. Então, se a pessoa demorou três gerações para fazer o inventário, vai ter que pagar três vezes o imposto? Claro, cada sucessão, cada óbito é um fato gerador. Transferência do João para o Pedro é um, do Pedro para a Ana é outro, cada óbito é um fato gerador. Bom, temos aqui a pergunta da Rita. O pai do meu filho comprou para a criança um videogame que só pode ser usado quando ele está com o pai. Não deixa o menino levar o game, só fica com a criança de 15 em 15 dias. Essa atitude do pai está correta, doutor Pedro? Olha, essas questões envolvendo relações pai e mãe com filhos e os pais, ex-cônjuges entre eles, está correto, é muito relativo. É muito comum que um ou outro adquira, geralmente o pai com quem a criança não tem residência e vá passar a fim de semanas alternados ou pernoites, possa adquirir algo para ser utilizado enquanto o filho consigo estiver. Então, não está errado isso que esse pai está fazendo. Se ele comprou um videogame para ficar na casa dele, para o filho lá jogar, não está errado. Não está errado. Não há impeditivo, digamos assim, para que esse pai faça isso. Então, até estou imaginando, ela não falou um minigame, um game boy, olha a sutileza como pequenos detalhes fazem diferença. Algo pequeno que o filho pudesse carregar. Às vezes acaso, não, isso vai usar só aqui. Pode ser uma represália, pode ser até algo para tentar que a criança queira, exatamente fique. Há situações em que se adquire animais de estimação até para, sim, é cada situação que se vê que se eu for relatar aqui, vocês nem acreditam. Mas nesse caso, me parece que ele adquiriu um videogame, é algo de valor, não é um valor de se desprezar, é algo que não é grande, tem um tamanho relativo para se carregar para sem ir para baixo e que é para jogar na casa dele. Então, não há impeditivo, ele pode fazer isso. Se ele adquiriu para o filho jogar na casa dele, com ele sozinho, não há impeditivo. Está vendo que eu não estou dizendo pode o pai fazer isso, estou dizendo que não há impeditivo. Mas seria de bom tom deixar o filho levar, até porque não é só ficar 15 dias sem acesso a um videogame e tal. Também acho, agora temos que ver uma coisa, se esse pai daqui a pouco acha que esse filho vai ficar hipnotizado pelo videogame e acha que ele não deveria jogar tanto tempo, esse é o tipo de coisa que tem que conversar, conversa. Olha, vou poder disponibilizar o videogame para ele jogar, que seja uma hora por dia, depois do dever de casa. São questões muito sutis, muito subjetivas que o diálogo entre os pais resolve, mas não existe um óbvio. Esse pai pode fazer isso, sim. Deixar o videogame que ele comprou na casa dele para o filho quando estiver com ele jogar. Bom, temos agora a pergunta de um anônimo. A companheira do meu pai ficou morando no imóvel onde os dois residiam. Agora ficamos sabendo que o filho deles, que também é herdeiro, foi com toda a família dele morar com a mãe no apartamento. Ele não teria que pagar o aluguel para os outros herdeiros? Olha, ela reside no imóvel em razão do que se chama direito real de habitação. O cônjuge que sobrevive tem o direito de ficar naquele imóvel que servia de residência a ele e ao falecido, exatamente. Esse é um direito personalíssimo e vitalício. O que quer dizer personalíssimo? É desse cônjuge, ele não pode sair e emprestar para outro. Vitalício enquanto ele viver. Agora, se ela saísse e deixasse esse filho, bom, extingue-se o direito real de habitação e esse outro filho não poderia ficar e se ficar teria que pagar aluguel. Agora, esse é o tipo de caso que entra as particularidades. É um irmão do nosso telespectador. Essa mãe está oferecendo a moradia para o filho por quê? Esse é o típico caso que se caísse numa câmara de família, o Tribunal de Justiça poderia ser julgado de mais variadas formas. Algum desembargador poderia dizer, não, esse filho tem que sair porque é só da mãe. Outro poderia dizer, não, essa mãe está ajudando o filho que não... Está desempregado. Está desempregado ou está, não tem uma condição de moradia adequada, etc. Então, se a mãe está residindo lá e trouxe para ela este filho para residir, não é um direito proibido. Não é algo proibitivo que ela faça isso. Não vejo que haja esse óbvio. Se o pagamento de aluguel, não. Não porque ela reside lá. Então, teoricamente, ela pode, vamos imaginar, trazer quem ela quiser, entendeu? Para residir com ela. Inclusive, um outro companheiro. Um amigo. É, daí já é uma questão um pouco mais... É, mais delicada, porque há quem defenda que, na verdade, a lei fala em cessação do direito real de habitação quando haja um novo relacionamento. Bom, interessante. Boquinha pergunta da Rosa. Não, esse novo imóvel vai ser adquirido com fruto da venda de um bem particular. Bem particular porque foi herdado do pai, então é um bem particular dele. Ele vai vender esse imóvel e, com esse valor, ele vai adquirir um novo imóvel. A nossa telespectadora não terá direito a esse imóvel. Se eles são casados pela comunhão parcial, ela terá direito no que for acrescido para a compra desse imóvel. Então, vamos imaginar que ele herdou uma casa, vendeu por 100, comprou o imóvel por 120. Nesses 20, ela tem direito a meia ação, que é a metade. Mas sobre aquele valor que ele aportou na compra do novo imóvel, fruto da venda do imóvel herdado, ela não tem direito, em caso de divórcio. Agora, em caso de óbito do companheiro ou do marido, sim. Muda completamente o regime quando se trata de sucessão. Nesse caso, vamos supor, passou 20 anos que ele comprou esse imóvel, não guardou já os comprovantes, passou-se muito tempo, e lá, daqui 20 anos passados, ela resolve pedir a separação. Ele teria que ter documentos para provar que foi fruto dessa herança. Perfeita pergunta, João. É exatamente isso que acontece, porque a maioria das pessoas não se preocupa em documentar que aquele valor saiu da venda de um bem herdado e que o que entrou aqui na compra desse novo é aquele valor. Então, esses valores acabam se misturando com a economia familiar, que a gente chama, com aqueles valores que estão nas contas de um ou do outro no decorrer da união, e muitas vezes se misturam e fica difícil fazer esse rastreamento. Então, é muito importante que seja documentado, que seja guardado, toda documentação referente ao bem herdado, à venda do bem herdado, e o que eu sugiro, o que eu sugeriria, deixar esse valor separado. Não vou comprar imóvel agora, quero guardar para comprar daqui a cinco anos. Deixa numa conta separada, sem movimentar de preferência, porque se tu retira, deposita, retira, deposita, especialmente se retira. Fica mais difícil depois identificar o quanto é exatamente o fruto da venda do bem particular. Bom, excelente esclarecimento até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, foi bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fiquem essas dúvidas. Mande para nós no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tve.com.br, e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, é o 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões, com o grande especialista, o doutor Pedro Verde. Está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Moro com meu namorado há um ano e meio. Nós temos uma união estável por estar vivendo junto? Vamos lá, Tudel. Ela mesma vai se responder, vou devolver perguntas para ela. Como é que a nossa telespectadora enxerga essa relação? Quando é que configura a união estável? Uma relação contínua, duradoura, por contínua quer dizer, que não seja uma relação com várias interrupções, aquele namoro vai e volta, duradoura, tem algum tempo, relativo, isso é muito relativo, há um tempo atrás falava em cinco anos, hoje em dia não. O que caracteriza mesmo o não estável é a forma como esse casal vive e se apresenta. Então, contínua, duradoura, pública, ou seja, que há a comunidade, os amigos, as pessoas com quem eles convivem, saibam que existe essa relação e o quarto requisito, que é o principal, com intento de constituir família. E aí há um equívoco muito comum. Intento de constituir família não é de futuramente ser uma família, ah, vamos futuramente casar, porque senão todos os namoros seriam união estável. Todos os casais que estão apaixonados falam, brincam, falam sobre casamento, faz parte. Agora, o intento de constituir família é de ser família, enquanto eles estão conjuntamente. Então, se eles já namoram, eles foram morar junto, eles se veem como uma família? Eles se apresentam enquanto um casal? Então, é isso que ela tem que se perguntar. É muito sensível, a linha é muito tênue entre um namoro e uma união estável. Às vezes podem morar separados, às vezes um casal de namorados pode morar junto. Então, eles têm que se perguntar. Nos vemos enquanto um casal, enquanto família? Se sim, eles têm uma união estável e não mais um namoro. Muito bem. Então, essa aqui é a pergunta da Natália. Já eliminou a chance. Se o nosso telespectador está pagando o IPTU, o irmão, então, que está lá residindo, já não tem o direito de adquirir a propriedade por uso campeão. Então, porque para adquirir, como a gente referiu na questão anterior, a uso campeão, tem que agir como se proprietário fosse. E o proprietário paga o IPTU. No caso, não é ele que está pagando. É o irmão que não quer ver a uso campeão em seu desfavor. Então, pedir, a gente sempre diz, pode pedir o que ele quiser, mas ele não vai ter uma decisão favorável nesse caso. Mesmo se eles fizeram o inventário, o imóvel está 50% no nome de um, 50% no nome de outro. Mesmo assim, o outro poderia pedir o uso campeão? Se houver por parte de um dos titulares o abandono, pode. Se houver o abandono da propriedade, da intenção dos direitos, do exercício dos direitos sobre aquela propriedade, sim, pode, pode ser requerido o campeão no prazo que a lei prescreve. Mas, no caso, todas as dúvidas relativas ao uso campeão, os nossos telespectadores, eles têm medo do uso campeão lhes tolir a propriedade, eles retirar a parte que lhes toca. Basta eles manifestarem expressamente que eles reivindicam aquele bem de alguma forma. Então, pronto, isso aí já elimina um dos requisitos do uso campeão, que é a posse manse pacífica. O que quer dizer pacífica? Sem oposição de ninguém, que ninguém se insurja contra aquilo. Então, tem várias dificuldades. Acho que o importante é fazer um documento mesmo, né? Para não ficar assim, só de boca, passa-se 10 anos, muito tempo se passou, a pessoa já está com a família lá dentro, né? É importante a gente formalizar um documento, por mais que seja um aluguel, talvez, simbólico. Ou tu falou, acho que eu estou reunindo... Um comodato, não precisa ser, pode ser um empréstimo gratuito, não precisa ser um aluguel. É muito comum os herdeiros deixarem um outro herdeiro, ou que residia, já com os genitores, ou que tem alguma situação econômica um pouco mais vulnerável, ficarem no imóvel. Mas isso é exatamente um empréstimo, isso não é a desistência do direito de propriedade pelos outros. Então, sempre bom documentar e deixar bem claro, de forma documental, você está residindo lá por uma liberalidade minha e dos meus outros irmãos. Não estamos abrindo mão. Ponto. É simples e resolve. É, porque essa questão mansa e pacífica, a pessoa mora em cidades diferentes, ou estados diferentes, ou em países diferentes, a pessoa não tem mais contato com aquele imóvel, fica lá. Então, às vezes fica difícil de provar assim, ah, não estou exercendo o meu direito, mas tu não vai lá, até porque às vezes tem uma relação de família, de irmãos, mas às vezes tu vê muitos irmãos que não se conversam há muitos anos. O ideal é documentar, o contrato de comodato resolve. Bom, temos aqui a pergunta do Joaquim. A minha ex costuma deixar os nossos filhos algumas horas sozinhos em casa, sem a presença de um adulto. Eles têm 12 e 13 anos de idade. Ela pode fazer isso, doutor Pedro? Ó, mais uma questão cujas nuances também são importantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos esclarece que a adolescência começa com os 12 anos. Então, eles não são mais crianças. Então, teoricamente, eles podem ficar sozinhos, tá? Não é passar um fim de semana sozinho. Ele refere algumas horas sozinho e nós temos que avaliar também a realidade do nosso país. Muitas mães e pais, muitos genitores precisam trabalhar e não tem com quem deixar, não tem nem como pagar alguém para ficar, então as crianças acabam ficando. Eles não são crianças, eles são adolescentes, 12 e 13 anos. Me parece que está ok, eles podem ficar sozinhos, se for como ele relatou, há algumas horas. Mas, como eu disse, essas questões são, elas têm que ser avaliadas particularidades, inclusive o grau de desenvolvimento dessas crianças, elas têm condições de ficarem sozinhas. Isso nos países, nos variados países, a legislação é diferente com relação a isso. Tem países que dizem os 16 anos no Brasil, inclusive há divergência na doutrina, tem gente que acha que é 16 anos para ficar sozinho, outros acham que é 12, 13 anos. Eu com 12 anos ficava sozinho em casa e me considerava apto para ficar sozinho em casa às vezes, então eu não vejo maiores problemas. Mas se ele tem alguma preocupação, melhor ele, se ele levar alguma denúncia, fizer alguma denúncia, dificilmente ele vai ter alguma penalidade para essa mãe, considerando as idades. Agora, se for realmente um abandono, passou uma noite, passou 24 horas, daí é diferente. É uma questão de vulnerabilidade, até de segurança. Mas algumas horas, razão de trabalho, 12, 13 anos... Estudam de manhã e de tarde ficam sozinhas até a mãe chegar do trabalho às 18 horas, 18h30. É, tem que avaliar as particularidades, onde mora, se é um local perigoso, se é um local que deixa as crianças em alguma situação, tudo isso. Então, não é uma pergunta de resposta única e objetiva. É, então é... Até mesmo, se não aconteceu algum episódio que possam ter colocado elas em risco no passado. Exato. É, estão lá, botaram o fogo sem ter um pedaço da casa lá. Bom, tem aqui a pergunta agora do telespectador Mauro. Olha, se ele ingressou, acredito que seja como uma ação judicial de divórcio. O divórcio é, como se diz, um direito potestativo. O que isso quer dizer? Que ninguém pode se opor ao teu direito de se divorciar de outra pessoa. Todos, basta um querer se divorciar, que o divórcio vai ser concedido. Ninguém é obrigado a estar casado com outra pessoa. Então, sim, ele vai entrar com essa ação, não vai ter como fazer consensual, porque ela está se negando exatamente a fazer um divórcio consensual. Vai ter que ser pela via mais cara e mais trabalhosa. Ele vai ter que ingressar e pedir a decretação do divórcio. O juiz vai decretar esse divórcio, quer a esposa queira ou não queira. E se fosse de maneira consensual, era só ir no cartório? Era só ir no cartório, acompanhar do advogado e redigir a escritura de divórcio. Mesmo se tivesse filhos pequenos? Não, se tem filhos pequenos tem que ser feito pela via judicial. É o que ela pode, daqui a pouco, não concordar com os termos da separação. Sim. De questão patrimonial, pensão, essas coisas sem que ela pode discordar. Ok, está no direito dela e é o judiciário que vai se manifestar sobre isso. Mas se for apenas o divórcio, isso aí ele consegue encaminhar, mesmo que ela não concorde. Bom, temos aqui a pergunta da Fátima. Meu marido faleceu, não tivemos filhos. Gostaria de saber se a minha sogra terá direito à herança. Casamos com separação parcial dos bens. Muito bem, terá sim a situação em que quando não há descendentes, filhos do casal, os ascendentes, eles concorrem com o cônjuge, concorrem, herdam conjuntamente com o cônjuge. Então, nesse caso, se o falecido esposo dela tinha uma mãe ou um pai, eles vão herdar conjuntamente com ela. Sim. Então, ela vai ficar com 50% e o pai e a mãe, se forem vivos, 25% de cada um? É um terço. Nesse caso, é dividido em um terço. Não, perdão. Quando são avós, é um terço. Nesse caso, são pais, né? Isso. 50% para ela e os outros 50% para os pais. Quando são avós, é que é dividido de outra forma. E de tudo, todos os bens dele, tudo é dividido. Então, isso aqui pode ser dividido, não sei se é só para ela, não. Tudo que tiver dinheiro em conta, imóveis, vai ser dividido meio a meio para ela e metade para os pais. Tudo que for particular. Ela tem direito, ela fala em separação, em comunhão parcial, né? Ela só inverteu o termo ali, mas acho que ela quis dizer comunhão parcial. Na comunhão parcial, ela tem ameação. Ameação são os bens adquiridos, onerosamente adquiridos, estão comprados no decorrer da união. Isso aí ela tem direito, tá? Tira isso, a herança sobre os bens particulares. Daí se aplica dessa forma. Ela vai herdar em concorrência com os ascendentes, com os pais deles. Seja pai, seja mãe, seja... Fazer uma outra, nos minutinhos finais, complementar. Eu vou supor que ele não tivesse pais e tivesse irmãos. Os irmãos também concorreriam com essa divisão? Não, não, os irmãos não concorrem, porque os herdeiros necessários são cônjuge, descendentes e ascendentes. Os irmãos são os colaterais, são herdeiros facultativos. Eles só herdam na ausência de todos os outros. Então, em havendo, vamos imaginar que fosse só o cônjuge, sem ascendente, sem descendente, herda integralmente. Então, doutor Pedro, queria te agradecer pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.